Arde e não queima o que sinto agora junto à lareira. Não foi desejo, não, infelizmente, o que perdi. Foi o coração, mais que de mentes tenho da vida. Palavras tenho para queimar. Palavras tenho para queimar. O que sinto agora junto à lareira. Não foi desejo, não, infelizmente, o que perdi. Foi o coração, mais que de mentes tenho da vida. Palavras tenho para queimar. 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 Não foi desejo, não infelizmente O que perdi foi o coração Mais que demente, esteio da vida Palavras tenho para queimar 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 Palavras tenho para queimar